Oi, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Cícera e eu falo aqui de Paulinha, São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ok? Olha, gente, hoje vou passar para vocês uma sobremesa com nanômetro, tá? Com ingredientes que você tem na sua casa, uma sobremesa leve, tá? Dá até para fazer no final de semana, já, não é mesmo? E maravilhosa, viu? Essa sobremesa, olha aqui, olha aqui, que linda! Ela é uma sobremesa leve, econômica, prática, rápida para fazer, muito boa mesmo! Com esses ingredientes simples, com o ingrediente simples que você tem em casa, olha! Olha! Que delícia, hein? Ó! Maravilhosa essa sobremesa, hein? Muito gostosa, muito gostosa, fácil de fazer, bem leve, bem assim, gostosa, gostosa mesmo, uma coisa leve. Gente, pense em uma delícia! Boa! Deliciosa! Deliciosa! Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, não paga nada, né? É só para ajudar o canal, ok? Não esquece de deixar um joinha, tá? Convido vocês a assistir o vídeo até o final. Não é um vídeo curto, não é um vídeo comprido, é um vídeo curto, tá? E aí tem a explicação, né? O passo a passo certinho dessa sobremesa. Vocês vão ver como que ela é prática, econômica e saborosa. Bora para a receitinha? Vamos fazer, então, essa sobremesa. É uma sobremesa bem prática. Olha, eu vou colocar aqui a manteiga. São 120 gramas de manteiga. Eu estou fazendo meia receita, então eu estou usando 60 gramas de manteiga, tá? Eu vou colocar aqui, ó. 60 gramas de farinha de trigo, tá? 60 gramas de farinha de trigo. Seria 120. Como eu estou fazendo a meia receita, né? Então, eu estou colocando 60, tá? Ó. E agora eu vou colocar o leite. Colocando o leite aos poucos, ó. 500 ml de leite. 500 ml, tá? De leite. Como eu falei, né? Eu estou fazendo meia receita. Então, uma receita é no leito de leite. Mas aí, na descrição do vídeo, eu vou... Vai estar certinho com a receita. Tá? Agora eu vou deixar aqui, né? Desmanchar esse gruminho. E o óculos desse... Que ficou com furo, né? Ó. Está bem desmanchadinho. Agora eu vou colocar o açúcar. Vou colocar 40 gramas de açúcar, que é a metade. 40 gramas de açúcar. Essa sobremesa, ela é bem prática para fazer, né? Não vale muitos ingredientes. É uma sobremesa econômica e que fica muito gostosa. Vou colocar um pouco de essência de baunilha, tá? Vou colocar uma colher de chá, ó. De essência de baunilha. E vamos aqui mexer até engrossar. E vou levar para gelar. Para depois a gente continuar. Depois de 30 minutos na geladeira, aí a gente vai pôr a cobertura. Ó. Vou tentar montar, ó. Tá bom. Vou pôr aqui nesse pirex. Vou pôr aqui, ó. Então, eu vou cobrir, vou passar um plástico filme nessa creme. Vou passar um plástico filme e vou levar na geladeira por uns 30 minutos. Vamos fazer a cobertura da nossa sobremesa. Olha, aqui eu vou colocar meia colher de sopa de amido de milho, ó. Meia colher de sopa de amido de milho, ó. Meia colher de sopa de amido de milho. Vou misturar aqui, ó. E deixar aqui, ó. E deixar aqui, reservar. E agora vamos fazer o caramelo. Colocar 50 gramas de açúcar, que é metade, né? Na descrição vai estar tudo certo. Olha, já caramelou, ó. Está bem, né? Um caramelo clarinho, tá? Não é muito escuro. Vou esperar um pouquinho, pegar mais uma corzinha. Como eu estou fazendo a minha receita, então é pouquinho. Esperar pegar mais uma corzinha. Pronto. Já está bom essa cor, né? Uma corzinha clara. Caramelo claro. Vou colocar aqui, ó. 50 ml de água. 50 ml de água. Vou esperar desmanchar um pouco. Esperar desmanchar um pouco para eu colocar a mistura. Vou colocar, então, o amido de milho que eu misturei com a água. Ó. E aí eu vou mexer daqui até engrossar. Já engrossou. Agora eu vou desligar o fogo. E vou esperar esfriar um pouco para eu colocar na sobremesa. Aqui é a sobremesa, né? Coloquei na geladeira. Agora eu vou colocar o caramelo. Ele está esfriou só um pouquinho. Ele está meio norma ainda. Mas eu já vou pôr aqui. E levar para gelar. Olha. Olha que lindo que fica, né? Uma sobremesa prática, econômica. Vou levar na geladeira para esfriar. Por aí, por uns 30 minutos. Olha, gente. Que delícia, hein? Que delícia de sobremesa. Linda. Ó. Olha. Hum. Ó. Que delícia. Que delícia, gente. É uma sobremesa. Hum. Muito boa. Uma sobremesa leve. Sabe? Uma sobremesa econômica. Hum. Olha isso, gente. Hum. E esse não é uma sobremesa. Gostosa. Neve. Então, se você gostou desse vídeo, curta. Compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá certo? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo.